Mostrar meu verdadeiro poder Eu testei o buff do XP Alguma coisa, assim o nome Não mudou em nada Uai, maninho Não sei Vale mais a pena pegar GP em PVP Ou em Portal? Maninho, em PVP você pega mais rápido, né? Depende também, né? Porque tipo assim, se você ganhar, você ganha Muito, mas se você perder Você não ganha pouca coisa Em PVP eu tava pegando 100k por partida Quando eu ganhava Aí se você for em morte súbita Que é cada um por si Se você ficar em terceiro lugar Você meio que ganha também, né? Aí você ganha uma quantidade boa também Aí você ganha de risa Olha só O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou tentar O que é isso? Eu vou tentar É difícil ocupar depois dos 70 É canseira, maninho Porque depois dos 70 Meio que acabam as fases de nível apropriado, né Aí pra ocupar depois dos 70 Seria em Atom e Archmigna Só que como não tem É porque eu tô indo sozinho Se eu for com muita gente Não mata quase nada Quando você vai sozinho nas fases Os móveis ficam bem fáceis Aí eu só consigo passar essa fase aqui de boa sozinho Porque como dá muito dano Eu consigo matar o boss só com a shurikin na cabeça dele Se eu for com outra pessoa Não dá dano nenhum, aí já era Porque aí tem que matar o sacerdote Só que pra descender aquele sacerdote ali é um perigo danado Maninho, a fase do altar da harmonia é melhor Pra dopar o set do Thanatos Vou mostrar meu verdadeiro poder Não, mano, em experiência é tudo igual A galera joga em modo súbico Porque se os três últimos que ficarem vivos ganham muita experiência Isso é o que é isso Ai eu sei o que? Ah, eu sei o que é isso Aí desse modo aqui eu consigo matar ele Só fazendo isso aqui Só que se eu for com outra pessoa Não dá esse dano aqui Aí tem que descer lá embaixo E descer lá embaixo é um perigo danado Porque tem aqueles Mega Man lá Que tá com aquelas bolas de fogo Se pegar é morte na hora Aí mesmo o sacerdote curando O meu dano consegue passar a cura dele Maninho todos pelados Eu não sei se funciona Nunca tentei Vocês conseguem dropar a mapa do caseagem também Que vem passando E aí